Eu, mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Pô gente, estou ao lado mais do que uma artista Uma mãe, uma esposa, uma bióloga marinha, uma empresária Quase 25 anos de carreira, mais de 10 milhões de discos vendidos Para adultos e para crianças Por onde ela passa, ela inunda o som do Espírito Santo Está aqui hoje, aniversário da nossa cidade Completando 108 anos para a nossa marcha de Jesus Uma das artistas mais consagradas gospel Não só do Brasil, mas do mundo Essa verdadeiramente recebeu um som de Deus de cantar Com vocês, Aline Barros Para nós não é a primeira vez que você vem Eu lembro de você da época do Ney, da Woodstock CD Que você vinha para dar autógrafos A gente acompanha sua carreira há tantos anos Continua sempre com essa humildade Sempre reflete do Espírito Santo Então para nós é um presente de Deus estar com a sua pessoa aqui hoje Que bom, eu que agradeço o carinho de vocês Para a gente é uma alegria poder estar aqui na cidade de novo Nesse evento tão especial que é a Marcha para Jesus E ainda comemorando o aniversário de Araçatuba Que coisa boa, não tem dia mais especial E a gente poder estar aqui reunido Para louvar e adorar o nome de Jesus Isso é realmente algo muito especial, muito lindo E eu tenho certeza que as famílias hoje aqui vão ser muito abençoadas A cidade vai ser abençoada, as crianças, todo mundo reunido Todo mundo pergunta para a gente finalizar Todo mundo sempre espera coisas novas, coisas grandes Que vem de Deus através da sua vida E com os fãs e nós cristãos, pode esperar Darine Barros para 2017 Já vamos começar o ano com muita novidade Vem o CD, acenda a sua luz A gente já acabou de lançar o single Ontem foi lançado em todas as redes Nas plataformas digitais, tudo Então você já tem acesso para ver o videoclipe Para baixar a música no seu celular E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com essa canção Chama Depois da Cruz E em janeiro está chegando o CD Então já vamos começar 2017 recheado de coisas boas, de novidade E ao longo desse ano muita coisa vai acontecer Muita coisa Bom gente, vamos abençoar essa turma aqui hoje A todos vocês que vieram Com vocês, Aline Barros